João Bosco, 76 anos e sou de Barbacena, Minas Gerais. Aposentando em 2002, eu já gostava de mexer também com a parte de eventos, aí eu registrei uma firma e a partir daí eu comecei a vender para órgão público, para a prefeitura e para eventos particulares também com locação de palco, som, trio elétrico, banheiro químico, tendas, etc. Comecei a vender para órgãos públicos, eu via necessidade de participar das licitações, que para mim poder vender eu teria que participar em licitação. Eu mesmo comecei a ir nas licitações, pegava o edital, mas sem muito conhecimento, lia, preparava, eu chegava lá às vezes, não conseguia nem participar, por causa, não estava tudo preparado dentro da legalidade, procurei fazer um cursinho aí presencial, fiz, mas não foi assim de tão bom quanto algo que agora eu fiz já na Flávia, um curso muito bom, e tinha essa dificuldade dentro das licitações, por falta às vezes de conhecimento, perder a licitação. Eu fiz o curso, mas foi para mim mesmo, para mim mesmo participar das licitações para a minha empresa. E isso aí trouxe um esclarecimento muito grande de muitas coisas, dificuldades que a gente tinha, no impugnação, antes aí do impugnar o edital. Então, eu achei o curso realmente muito proveitoso, dentro do que eu esperava. E a parte que eu esperava realmente um conhecimento maior, e que isso aí eu não tinha participado nenhuma vez, era no pregão eletrônico. Então, ele vem muito bem explicado, muito detalhado, e depois disso aí eu já até participei de um pregão, e inclusive venci o contrato, foi um contrato pequeno, que foi na faixa de 18 mil reais. Então, quer dizer, é um valor baixo, mas eu ganhei no valor que eu realmente pretendia. Eu me sinto preparado para poder participar dessas licitações, seguindo até uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala que não basta você ter informação, é preciso você saber o que fazer com ela. E esse curso, ele vem trazer para a pessoa muito conhecimento. E a Flávia, durante todo o curso, ela transmite uma experiência, uma confiança muito grande, uma didática e clareza no que ela fala, nas colocações dela, entendeu? Que é tudo pautado na legalidade, produtividade, resultado, objetivo. E achei, inclusive, muito bom, a grande vantagem também do curso, que é ele ficar, mesmo depois de um mês, ele ficar à disposição por praticamente um ano, para ele poder ir tirando dúvidas, o que precisar, ir ali em consulta. Então, isso aí é uma coisa realmente muito boa, mas muito boa mesmo. A Flávia, ela tem um método, uma didática muito boa, muito clara, entendeu? Então, é só realmente você ouvir a aula, participar, e depois ainda tem a apostila para você poder tornar a ler, ler. E eu continuo estudando o curso, caso como ele está à disposição da gente ainda, é o que eu acho isso aí muito bom. Então, a gente vai sempre pegando alguma coisa que tenha dúvida e torna, e repassando, entendeu? O Dinho, esse curso, ele traz muita informação, traz conhecimento, e traz aí uma grande oportunidade para os alunos.